Música Devemos assim garantir que toda a habitação seja construída com o mesmo critério de qualidade e equidade A questão do software em núcleo aberto ou núcleo fechado ganha uma grande relevância como também ganha a importância em haver arquitetos a trabalhar nas empresas ou instituições que os estão a desenvolver a estes softwares Música Mas partilha um enquadramento comum, condições de educação indignas, um contexto de civilização urbana e sérios problemas ambientais e de saúde pública Música Os territórios, os ambientes e os lugares são espaços que sofrem, não rara vez de uma demotanância cada vez mais agressiva Esta agressividade urbanística impacta negativamente a imagem e qualidade destes locais com consequências no aumento das barreiras urbanísticas Música Construção, construção, utilização, demolição Este círculo tem de ser fechado com a fase de concepção a reutilizar os recursos disponibilizados pela fase de demolição e por conseguinte reduzindo assim o impacto ambiental Música 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 O nosso conhecimento, as nossas vivências, histórias, desejos num trabalho conjunto para a construção de uma verdadeira sustentabilidade e um futuro possível. E falamos na ação local, deixo-vos uma pequena provocação, porque não política local, uma globalização adaptada ao local de intervenção no território. Ativar práticas de qualidade espacial local com qualidade ambiental global, ou seja, com menos recursos incorporados e operacionais e com menos impactos ecossessíveis. Não podem deixar de se empenhar numa reflexão sobre os seus deveres, sobre os deveres que o seu contributo indica, sobre os deveres que devem pôr a si próprios em favor de todos. Quais são os critérios para a menção dos peritos? O que acontece é que esses peritos não devem ser só quando solicitados por as autoridades judiciais e administrativas, porque o colega que está a ser exprimido por uma certa inquisição merece que peça um perito. Assim, para o Urbinat, cidades mais compactas, socialmente inclusivas, mais integradas e conectadas, que promovem um desenvolvimento urbano mais sustentável e são resilientes às alterações climáticas. Estes são os princípios base deste projeto europeu, que, no fundo, desenha um caminho que congrega as pessoas, o território, a paisagem da sua vida. E hoje, questionou-se hoje, nesta sessão, questionou-se a prática, questionou-se a encomenda, questionou-se o conhecimento, questionou-se a responsabilidade, fizeram-se questões muito importantes. E hoje, questionou-se o conhecimento,